E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje eu trago para vocês mais um capítulo de Battleborn. Hoje vamos jogar Os Confins do Vazio, que nada mais é que o segundo capítulo do Modo História, e vamos lá que o negócio o bicho vai pegar hoje, viu? Tá começando aqui, certo, tá falando... Uma chuva de portais começou em Blizz e com ela um buraco colossal na fábrica do tempo e espaço, um caminho massivo diretamente ao espaço Varelse. Se estabilizar, solo será dominada em horas. Essa é a prioridade número um, pessoal. Temos que fechar esse portal. Gaud acabou de falar. Solo é o lugar onde eles estão, na verdade. Então por isso, digamos assim, eles precisam fechar esse possível caminho dos Varelses, que são na verdade os vilões da história. Eu tô gostando, tá interessante. Vamos escolher aqui o personagem, hoje eu escolhi o Wrath, porque eu tô jogando de galera. E quando você tá de galera, o... É possível, o outro cara também escolheu o Wrath. É possível você jogar com um espadachim. Quando eu jogo sozinho, eu prefiro jogar com o Marques ou com o... O nome dele? O Oscar Mike. Você pode ficar mais de longe com ele e tal. Mas aí... Não, não vou sair não. Mas quando tem gente pra lhe ajudar, você pode pegar um espadachim e alguém fica ali na linha de frente. E aí eu acho mais divertido também. Muda um pouquinho o gameplay, tem as coisas mais rápidas, mais dinâmicas. O cara escolheu aqui o Caldarius. Tem uma missão, inclusive, só pra você desbloquear. E aí é legal. Estrelando... Marques, aí tem lá o nome do cara. Aí vem... Deads667, que sou eu. Como o Wrath. Essa pessoa aí como o Rendi. É legal, é legal. E... Tem esse maluco aí, Wolverine. Como o Wrath também. Essa roupa dourada do Wrath. E não sei o que, como caldários. Essa roupa dourada do Wrath é tipo... É um bônus que você ganha como... Por pegar o... A pré-venda. Eu tô escolhendo aqui as habilidades. O sistema de habilidade é o sistema Helix. Então vamos lá. Vamos lá que o bicho vai pegar agora. Isso aqui é tipo o save point. Se você morrer, você volta pra essa região aqui. Aí você já fica mais ou menos sabendo como é que é o esquema. A galera já se mandou e já foi embora. A galera... Essa galera que tá se batendo com essa nave aí é o pessoal. É o meu pessoal. Estão tentando chegar na região. Mas só tem muito doido. Vamos nessa. Vocês vão ver que o... O gameplay quando tá todo mundo junto é outra história. Parece um... Tem muito mais inimigo. Parece uma bagunça. E o pessoal é muito mais rápido também. Tanto que... Olha, já vamos chegar dando uma pancada. Já passei de nível. Mas também tem um bocado de gente na frente. Não dá pra fazer nada. Há uma diferença muito grande entre você jogar sozinho. Já vou escolher aqui outra habilidade. Outra hora eu faço um... Um negócio aí. Já morri. Dei mole. Não era pra chegar assim. Tá vendo o problema? Se eu jogar com o Wrath, você vai. E aqui eu acho que não vai ter ninguém pra me ajudar não. Porque tem... Outra pessoa ali na frente também morreu. Vocês estão vendo ali. Lá no canto esquerdo. Outra pessoa morreu. Eu tenho um bocado de gente na tela querendo me matar. Tá uma bagunça isso aqui. É, eu vou morrer mesmo. Às vezes acontece isso. Vai todo mundo junto. Morre todo mundo de vez. E aí fica todo mundo se batendo. Aí você perde uma vida. O jogo também tem isso. Tem um modo... Tem um sistema de vida. Eu vou pegar outra habilidade. Depois eu faço um vídeo sobre cada personagem. Explicando as habilidades de cada um. Fica melhorzinho. O Wrath, ele pode recuperar vida. Ele tem tipo um sistema de... De roubo de vida. Que quando você bate no inimigo, você recupera um pouco da vida também. Mas nada muito... Desequilibra muito o jogo. Você fica muito vulnerável. O ideal é você estar com o Wrath. Com alguém de linha de frente. Mas você também está com alguém lidando suporte. Como por exemplo a Miko. Ou o Miko, já que ele é um fungo. Que ele pode lhe curar, coisa e tal. Então... Quando você tem assim só o Wrath. O negócio vai ficar mais complicado. Você vai acabar apoiando um bocado. Mas aí... Bom... Dessa área aqui é mais ou menos isso. Chegue e mate todo mundo. Vocês estão vendo aqui no centro. Na tela. Mais pra cima. Tem o número de vidas que você tem. Isso é interessante. Isso é interessante. Você tem o número X de vida. E isso se você morrer. Você pode dar game over. E sair da partida. Mas quando você tem mais gente. É mais tranquilo. Por exemplo agora. Chegar você pode... A pessoa está morrendo. Ela não morre de vez. É que nem Mordelens. Ela pode pedir ajuda. E aí você vai lá. E salva ela. Aí primeiro aqui. Eu preciso matar esse cara. Senão ele me mata também. Antes de salvar a pessoa. Aí você está ali dando a porrada em um. Vem outro. Já salva. Coisa e tal. Fica mais dinâmico. Fica mais rápido. Tanto que o primeiro gameplay que eu fiz. Eu fiz sozinho. Porque eu queria ver como é que era o jogo sozinho. Normalmente eu gosto desse tipo de jogo sozinho. Mas aí eu vi que o negócio demora muito. Tem aquele problema que eu lhe falei. Que o jogo. Ele não tem um modo single player. Quando você joga sozinho. Na verdade. Quando você estivesse jogando multiplayer. Só você. Então se a sua conexão cair. Você perde tudo. Quando você joga com a galera. Se a sua conexão cair. Outra pessoa. Vai estar mantendo o jogo. E você pode voltar. Então em todo caso. Falei. Olha. Eu vou logo de galera. E você reduz praticamente em metade. O tempo de gameplay. O primeiro que eu fiz demorou uma hora e dez. Para completar uma missão sozinho. E agora. Eu acho que eu vou conseguir fechar isso aqui. Em 30 minutos. Mais ou menos. 33 minutos. Vai ficar muito mais tranquilo. Mas o negócio é chegar. Dá-lhe porrada. Dá-lhe pancada. É. O jogo. Quando tem muita gente. Principalmente eu gosto de jogar. Corpo a corpo. Porque pelo menos eu consigo ver alguém. Consigo ver o que está acontecendo. Vai morrer todo mundo de novo. Já estou vendo. Eu estou sozinho. Aí você precisa correr. Tem hora que você precisa correr. Tem hora que você não tem o que fazer. Você tem que. Dar um jeito de se esquivar. Correr e tal. Fugir. Olha. Está vindo o Marx ali. Esse cara rapaz. Esse cara. Ele desequilibra o jogo demais. Porque ele fica ali na boa. Só. No canto. Você não vê ele agindo. Mas acabou que você vê o pessoal caindo. 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 Puf. É o Marx. Lá. Dando ele porrada no junto. E aí o Rath também tem essa habilidade. Que ele joga essas espadas. Bonitão. Bem interessante. Mas aquela coisa. É um jogo de time. É um jogo que você tem que jogar com a galera. Quando você jogar sozinho. Não. Não serve. E aí você tem que ter uma internet boa também. Porque senão fica tudo. Lento pra caramba. Fica tudo ruim. Aí esses caras são mais fortes. Rapaz. O bicho pega. O negócio fica. Aí ó. Aí essa habilidade é massa. Que você sai girando. Dando um empurrado em todo mundo. Rapaz. Chega uma hora que você. Sai. Sai correndo. Sai pela frente. Dando um pancada em todo mundo. E recuperando vida. Aí fica uma bagunça. Aí. Eita. Banda. Tem muita gente agora que eu tive até que cair de lado. Mas vamos nessa. Vamos. Vamos ver. Essa. A história não tem muita complicação. A história do jogo. Em nenhum momento. Você tem assim. Mais ou menos. O que é pra fazer. E pronto. Por exemplo. Agora eu preciso chegar. Matar todo mundo. E fechar o portal. Pronto. Não tem mais muita coisa. Não tem mais muita coisa que falar. Não tem muito mais conversa. Aí. Essa habilidade que eu peguei é legal. Eu jogo as espadas. E aí. Acho que se não bater em ninguém. Ela volta. E aí pode pegar alguém na volta. Em vez de pegar alguém só na ida. Então isso meio que dobra a sua chance de acertar alguém. Mas então. Com o Marques. Ou com o... Olha. Acabei morrendo. Derrosição. Aí eu posso chamar ajuda. Não sei se alguém vai vir. Já que eu tô bem longe. Mas. É uma possibilidade. A galera tá chegando aí. Beleza. E foi outro Wrath que me ajudou. Beleza. Pega mais habilidade aqui. Normalmente eu pego o da linha da direita. Que é mais focado em dar-lhe porrada. É uma coisa bem diferente. Depois eu explico. Agora tá confusão. Não dá pra explicar direito não. Mas assim. Eita. Esse cara aqui tá aí. Olha aí ó. Tá ali um bocado de gente. Tá nem aí. Você começa a dar aí pancada ó. E os caras não conseguem lhe matar direito. Porque você tá recuperando vida. Então aí é só alegria. Só lhe dar de porrada. Só beleza. Mas assim. Mesmo assim é perigoso. Você tá assim no meio da galera. É muito perigoso. Você ficar segurando tudo sozinho. Aqui mesmo. Já tô até dando uma afastada um pouquinho. Duelha pancada. Joga a galera pra cima. Me esquiva um pouco. Negócio mais. Tem que ser um pouco tático também. Que mesmo tanto de galera. Se a galera não estiver junta. Você se atrapalha. E já era. Aí quando chega todo mundo. Já foi. Morre. Já era. Esculhamba tudo. Eu tô tendo que gravar o áudio depois. Porque. Teve uma complicação. Na gravação. Na gravação. Dos vídeos. Que eu precisava. Aquilo que eu lhe falei. Se eu jogar sozinho. A conexão poderia cair. E se eu jogar. Com as pessoas. E dá um outro problema. Que se a gente falhar na missão. Eu perco tudo. Eu vou até fazer um vídeo explicando sobre isso. Então eu tinha. Eu tive que fazer um gameplay. Completo. Para depois. Garantir. Que eu ia conseguir chegar ao final. E aí sim. Grava a voz. E agora eu tô trazendo o gameplay para vocês. Mas os comentários aqui são. A posterior. Bom. Agora. É isso. Não tem muita. História. Galera. Chega. Pancadaria. Aí chega o do senhor da guerra. Nix. Não tem mistério. Ele só quer ele matar. E pronto. Aí você vai. Vamos matar ele. E aí assim. É divertido. É bastante divertido. O gameplay. O modo que eu achei que essas. Essas fases são muito longas. Eu queria que elas fossem menores. A sensação que eu tenho é que. Cada fase dessa. Na verdade. São duas ou três. Tem mais ou menos. Por exemplo. Esse ponto aqui. Que a gente vai matar. Esse senhor da guerra. Nix. Que vai sair desse complexo. Já era para ser uma fase. Aí você vê. A pancadaria. Que é todo mundo junto. Pá. 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 Esculhambação. É muito legal. É muito. Muito legal mesmo. É um jogo diferente. Eu não tô querendo. Comparar ele com. Ô miséria. Pula aí. Eu não tô querendo. Comparar ele com. Borderlands. Que seria um erro. Battleboard. É um jogo. Independente. Mas depois. Eu vou fazer um vídeo. Explicando o que eu queria. Em Borderlands. Aí sim. Aí eu posso falar. Posso fazer a crítica. Correta. Aí você vê. É uma pancadaria. Imagina se você matar esse cara sozinho. Ia demorar um tempo. Ia demorar um tempo. Um tempo. Vocês não fazem ideia. Então ontem eu fiquei mais ou menos assim. Gravando os gameplays. E deu muito erro. Dava muito problema. Passa basicamente o dia inteiro. Pra conseguir gravar. Os capítulos. Que eu vou mostrar pra vocês. Aí agora não. Agora só. Deixa eu pegar. Vamos nessa. E aí sim. E agora. O. O. Que ele tá falando. Que a gente tem que pegar esse robôzão. E levar ele. Desse lugar. Pro outro. Já que ele vai abrir os caminhos. Abrir a porta. Fazer todo o sistema tecnológico. Aqui eu posso comprar um upgrade pra ele. Vou comprar. Botar uma torre. Pra ele dar pancada nos outros. Também. Porque ajuda. Essa é uma coisa aqui no jogo. Que me deixou meio bolado. Que é o seguinte. Os equipamentos. Já tá até abrindo aqui o portão. Correta. E agora. Nossa. Mãe do céu. Tanto de gente que tem aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Cê é louco. Ó a pancadaria. Mas é legal. Na hora que cê sai girando. Dando espadada em todo mundo. É muito divertido. E se tiver um mico na história. Um personagem. Focado em curar. E recuperar sua vida mesmo. Mano. Nada lhe para. O. O Rath. Ele fica absurdamente poderoso. Por isso que no modo multiplayer. Quando tem. É. Uma equipe bem montada. Já foi, mano. Esqueça que os caras vão lhe matar. É 100% de certeza. Porque não tem como você vencer. Você tem todo mundo organizado direitinho. Cada um fazendo o seu papel. Aí já era. Vai. Ficar tudo mais simples. Fica muito mais difícil. Aí vamos nessa. A gente tem que matar essa galera aqui. Tá beleza. Dá-lhe porrada nesse aí. Essas espadadas. Quando você vai evoluindo de nível. Você vai ficando mais forte. Então chega a hora que os inimigos mais fracos. Eles caem com uma pancada só. Ele já abriu. Pronto. Já abriu aqui. E agora vamos pegar. E sair do. Dessa área. Por exemplo. Aqui eu acho que já é outra fase. Já era para ser outra fase. Já chegou. Já teve o chefão. Já teve tudo certinho. Para que você precisa passar. Meia hora. Naquilo dali. Para mim aqui já é outro. Outro ambiente. Outra história. Eu acho que eles deveriam. Ter pensado melhor nisso. Acho que 30 minutos. 40 minutos. Por fase. É ruim até porque se você falhar na missão. Você tem que voltar tudo de novo. É uma bagunça mano. Eu vou mostrar. Isso para vocês em outro vídeo. Mas assim. Aqui já mudou. Aqui já mudou os inimigos. Já são outros inimigos. Já são esses esqueletinhos meio estranhos. Eles são meio engraçados. Meio chatos. Cadê eles? Aí a galera fica. Ai. Essa porrada do Rafa é legal. Porque ele dá uma pancada no chão. O cara sobe. E quando cai. Ele fica meio que atordoado. Assim. Você dá ele uma pancada. Mas aqui. Essa missão aqui. Acho que não vai ter mais complicação. Acho que a galera já começou a pegar o jeito. É todo mundo meio novo. Nesse jogo ainda. Acho que o meu nível. Acho que é 3 ou 4. A galera também está por aí. Também 6, 7, 8. Por aí. Todo mundo. Na boa ainda. Começando agora. Vamos ver. O que vai dar isso aqui. Pois é. Esses. Esses poderes são meio estranhos. Tem hora que tem uns personagens que ficam. Os inimigos ficam. Sumindo na tela. Ficou lembração. Mas os caras. Tem uns caras que são difíceis de matar. Esse aí mesmo. Ele é meio que um tanque. Meio que um badass de Borderlands. Mais difícil. Tem que dar. Insistir mais nele. E dar ele pancada. Cadê o robozão? Tem que proteger o robozão. Aí. Mal isso. Às vezes você perde a missão. Porque. A galera fica focada em matar os inimigos. E aí. Daqui a pouco. Esquece da missão principal. E já era. Cadê? Dar ele pancada. Para sair de nível. Beleza. Vou pegar. Esse magamento zeloso. E aqui. É uma boa área para sair. Sair girando. Dando porrada em todo mundo. É massa. É muito legal. Cadê o robozão? Beleza. Dá ele pancada. Você pode pegar também. Algumas coisas. Alguns itens. Nessas caixas. Por exemplo. Você pode pegar. Um pouco de vida. Você pode pegar. Pontoação. Tipo XP. Mas uma pontuação. Azul. Que é uma pontuação. Para você evoluir. O ranking do personagem. É um negócio diferente. Não é essa evolução. Dentro. Da partida. É a evolução. Como. Um ranking seu. Que até agora. Eu não entendi direito. Como é que funciona. Mas eu vou descobrir. Não sei se isso faz alguma diferença. No gameplay. Talvez. Acho que destrava algumas coisas. Tem algumas coisas assim. Mas então. Depois que eu trouxer. A parte da história. Aí eu vou trazer. Algumas coisas de multiplayer. E aí. Dependendo do que o pessoal quiser. Eu faço mais vídeos. De Battleborn. Mas eu não sei ainda. Se vai ser uma série. Regular. Com vídeo todo dia. Como. Borderlands. Talvez seja. Talvez não seja. Vai dependendo do pessoal. Se o pessoal gostar ou não. E aqui mano. Tô com ele pancada. Seja que mesmo. Utilizar habilidade especial. Esse cara é muito forte. Pra matar ele. É bastante complicado. Mas também acho que a dificuldade. Tá no modo. Pra quatro pessoas. Quatro? Não. São cinco. São cinco pessoas que você joga. Tá jogando com cinco. Assim. Aquele negócio ali. É um negócio chato. Que aquele negócio ali. Ele invoca inimigos. Aí as vezes. Você tá assim de boa. Matando a galera. Você não tá vendo que tem. Tipo esse portal. Que fica invocando o pessoal. Aí pronto. A galera já foi. Já matou todo mundo. Aí ó. Tá vendo? Cai tipo essa. Essa flecha. Isso aí você tem que matar. É a primeira coisa que você tem que matar. Porque senão vai ficar chamando inimigo. Sem parar. Nossa. Um servo bruto. Tome. Caramba. Tem alguém ali atrás. Arrebentando. Deve ser o Marx. Quando você tá assim de bobeira. E a galera começa a morrer. Pode ter certeza que é o Marx. Ele tá lá de longe só dando tiro na galera. E aí sim. Vou comprar aqui uma torre. E aí é uma coisa que me deixou meio... Meio... Pensativo. Que é o seguinte. Esse jogo. O sistema de equipamento dele. Funciona da seguinte forma. Equipamentos. Mais simples. Eles. Estão sempre ativos. Por exemplo. Você pega um equipamento. Que vai lhe dar um bônus pequeno. De mais de 10% em alguma coisa. Equipamentos. Muito poderosos. Você precisa ativar. E você ativa com dinheiro. Só que. Digamos assim. Você pode usar esse dinheiro. Para outras coisas. Como por exemplo. Para comprar. Uma torre de ajuda. Como a gente tá fazendo aqui. Vocês estão vendo que. Essa área aqui. O bicho vai pegar. E aí você. Pode comprar. Aqui ó. Já tem uma torre ali. Já tem uma torre ali. Outra torre do outro lado. E essas torres ajudam muito. Mas muito. Muito mesmo. Então eu fiquei. Pensando assim. Pô. Será que faz mesmo alguma diferença. O equipamento. No jogo. Se você. For bem organizado. Você pode simplesmente. Investir nessas torres. E essas torres. Vão fazer a diferença. Quer dizer. Você. Talvez consiga. Bater uma galera. Com equipamento. Perfeito. Equipamento lendário. Sei lá. Ó. Eu vou morrer. Eu vou acabar morrendo. Vou acabar morrendo. Ah não. Subir nível. Aí você suba de sub nível. Você recupera a vida instantaneamente. Aí é legal. Isso é bacana. Vou pegar ataque desesperado. Que quando eu perco o meu escudo. Eu causo mais dano. Como eu vou estar sempre sem escudo. No meio da galera. É mais difícil. Melhor. É mais fácil você ativar. Essa habilidade. Esse bônus extra. Pois é. Então assim. Battleborn. Todos os personagens. Eles são feitos para serem equilibrados. Uns com os outros. Não tem ninguém assim. Muito mais forte. Cada um é forte. Na sua especialidade. Por exemplo. O Marx. Esse. Robôzinho. Esquelético. Que passou agora. Ele não aguenta ser o Wrath bater de frente com ele corpo a corpo. Mas se ele tiver de longe. Mano. Já foi. Então assim. Ele tem a especialidade dele. Mas quando você junta isso no gameplay. É. Não. Não é muito. Não faz muita diferença. Os personagens. Eles. Vai contar mais a sua habilidade de juntar a galera. E fazer a pancadaria. Em conjunto. Mas assim. Vai. Dá aquela sensação meio que. Olha. E aí. Faz diferença esse equipamento? Ou não faz? Pô. O dinheiro que você pode utilizar para equipamento. Você pode utilizar. Para outra coisa. Pode utilizar para comprar uma torre. Para comprar um. Uma melhoria. No meio do jogo. Você pode comprar até um droidezinho. Que vai ajudar você a recuperar a vida. Por exemplo. Eu acabei de comprar uma. Uma coisa aqui ó. Uma torre. Para esse robôzão. Aí. Aqui ó. O robôzão vai abrir. A parada. Então. Não sei. Isso. Eu acho que o jogo. Ele fica no meio termo ainda. Que não. Sabe. Não sei. A exceção que eu tenho é que. Battleboard podia ser só multiplayer. Essa empresa. A Gearbox. Ela tem essas coisas. Pô. Esse cara é chato. Bata ele. Vai. Essa empresa Gearbox. Ela tem algumas coisas. Que são interessantes. Que é o seguinte. Que cara é chato. Não. Aqui já é outro. A galera tá onde? Ah. Acho que a porta abriu. A galera se mandou. Eu fiquei solzinho. Pra matar esse cara. Ah. Eu não devia estar fazendo isso. Eu não devia estar fazendo isso. Porque. Esse cara é chato de matar. Pronto. Conseguiu. Consegui matar. Acho que. Não. Acho que ninguém ajudou não. Acho que foi só o. O Wrath. Que deu porrada mesmo. Vamos nessa. Aí por exemplo. Aqui pra mim. Já é outra fase. É outra área. Já passou a pancadaria. Já. Já poderia ser outra fase. Já poderia ser outro capítulo. E aí ficaria o seguinte. Você não precisaria de um save point. Porque. Do jeito que tá mano. Você precisa de um save point. No meio. Do. Do jogo. Mas um save point. No sentido de você. É. Poder. Refazer a missão. Por exemplo. Tem alguns objetivos. Acho que alguém caiu lá embaixo. Morreu. Acho que alguém caiu na lava. Alguma coisa assim. Eita. Eita. Acabei fazendo uma besteira. Fui pular. Pulei o negócio. Achei que. Poderia ter caído ali. Tem hora que a gente fala. A escorrer. Abestalhada no jogo. Assim. Nem se der conta. Então assim. Por exemplo. Tem alguns. Alguns. Alguns capítulos. Que você tem assim. O objetivo. Daquele momento. Que por exemplo. É evitar que o pessoal. Opa. Chegou ali ó. As flechas invocando. Aí você tá vendo? Aí começa a sair bicho. Pra todo lado. Você tem que matar logo. Tem que destruir logo. Opa. Cadê? Eu fui matar o cara. Já foi. Vai. Toma ele pancada. Que agora o bicho vai pegar. Meu irmão. Agora o bicho vai pegar. E dá-lhe porrada. Dá-lhe porrada. Dá-lhe porrada. É. A galera cai pra cima do robozão. Porque o objetivo deles. É matar o robozão. Mas aí as vezes. A gente fica. Perdido na luta. Não se lembra. Que o objetivo da gente. É proteger o robozão. Aí as vezes. Pode dar erro por causa disso. O jogo tem um pouco de sofrimento. Que. É um pouco. Digamos assim. Os caras poderiam ter feito. Algumas mudanças. Para o jogo ficar um pouco mais divertido. Algumas coisas. Uma coisa é dificuldade. Outra coisa. É o jogo. Acaba fazendo alguma besteira. Aí eu vou comprar um. Não acho que já está ali o negócio. A torre de proteção. Já está ali em cima. Eu posso comprar de novo. Mas aí eu. O que eu vou fazer na verdade. É gastar dinheiro. Então agora por exemplo. Ué. Agora eu tenho que proteger a galera. Que se não. Olha. Esses bichinhos assim. As vezes chegando um ou outro. Quando você vê. Você perde a missão. Porque. O. O seu objetivo. Aí já tem a galera dando porrada ali. Aí por exemplo. As vezes você está lá de bobeira. Tem um inimigozinho assim. Do lado do robozão. Dando porrada. E aí já era. Aí você. Perde a missão por causa de besteira. Mas então. Cadê. Caramba. Tem gente morrendo aqui. Por quê? Ah. Esse cara aqui é forte. Então dá-lhe porrada nele. E. Tome-lhe pancada meu irmão. Tome-lhe pancada. Esse. Tipo essa. Essa área. Essa arena. Que foi criada ali. Ela foi criada pelo. Marques. E ali deixa a galera. Os inimigos mais lentos. É legal que você entra. Quando começa a combinar. As forças. O negócio fica apelativo pra caramba. Então aqui o grupo tinha que se dividir. Aí ficava a galera no lado. E. E. Outra galera. Ia resolver o negócio. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí ó. Alguém comprou um negócio de proteção. Pro robôzão. Porque ele já tinha perdido. Acho que o negócio do. Da. Da torre. Ó o caudário chegando aí. Beleza. Aqui eu fiquei meio perdido. Porque. Eu sei que tem que chegar uma hora. Quando tem esse. Ave Maria. Tem que voltar aqui. Senão. Senão já era. Tem que proteger. Olha. O robôzão já tá com o life pequeno. Tem que proteger. Tem que ficar a galera protegendo aqui. Senão meu irmão. Já era. Tem algum inimigo ali. Ali o caudário saindo atrás dele. Ah. Ali. Feliz. Cadê? Toma ele porrada meu irmão. Cadê o cara? O caudário está arrebentando. Eu também me atrapalhando um pouco aqui. O Cleese tá falando. Tá. Incursões Varelsi. Tá certo. A gente viu o garotão ali em cima. Eles estão ficando bem. Tá. Ah esse cara canalizador Varelsi. Acho que esse cara invoca. É tipo invocador. Aí tem que matar ele. Ponto. Agora ele vai ficar. Beleza. Certo. A galera foi lá. E abriu. Essa barreira. Abriu a porta. E agora o bicho vai pegar. Agora. Tirar pra parte que é. Eu acho que. Ah sim. Agora é a luta. Luta final. Eu fiz um vídeo sozinho. Jogando com o Marques. Já tinha uma hora de gameplay. E aí bem aqui. Minha conexão caiu. Eu perdi o negócio. Aqui. Pô. Que dor no coração. Que sofrimento. Mas beleza. Agora eu vou invocar um drone. De ataque. Pra ajudar um pouquinho a pancadaria. Mas acho que você pode. Você só pode invocar um drone. De cada vez. Então não adianta. Aí galera. Vai lá na região. E aí sim. Enquanto tem esses negócios amarelos. Ele é tipo você. Ativar o checkpoint. Ativar o. Negócio da missão. Aí tem que ficar todo mundo. Na sua posição. Olha. O Rafter. Tá descendo na tela. Beleza. Pronto. Só faltou a Orend. A Orend chegou. E agora. Vai começar o bicho a pegar. Pronto. Chegou. Senhor da guerra. O conser... Conser... Custódio Varelos. Ah. Agora o bicho vai pegar. Mas esses caras ficam voando. Pra eu dar porrada é meio complicado. Aí por isso que eu tinha escolhido o Marx. O Marx de longe. Ele fica dando porrada e já era. Mas também agora ele tá... Ah. A Orend roubou o negócio. Esse negócio que você pega é tipo um escudo extra. Acima do escudo que você já tem. A Orend chegou e roubou. Aí como é que eu vou dar porrada nesse cara? Aí você não... Eu também não tô nem vendo o que tá acontecendo mais. E aí fica meio complicado. O cara fica meio voando. Não. Acho que agora tá... Acho que agora eu tô batendo nele. Ou não. Não sei. Tá meio estranho isso. Entendeu? É meio complicado. Pronto. Agora ele fica invencível. Tem essas coisas chatas de... Ai. Você tem que tirar o escudo dele. Tá. Essa galera. Tem umas coisas de dinâmica. De... De luta. De Borderlands. Meio chato. Aqueles chefes por fase. Que possuem várias fases. Você mata ele. Você tinha um pouco de life. Ele fica invencível. E aí volta a galera. Aí você tem que fazer um bocado de coisa mais. E aí depois... Eita. Essa bolha preta. Se pegar em você. Você toma dano. Olha. Tô tomando dano. Você tem que sair de perto. Aqui ó. Tem que sair de perto. Senão você toma dano. E se você ficar dentro dela. É capaz de você morrer. Então você tem que esperar ela expandir. E depois ela regredir. Olha. Você tem que correr. Acho que tem gente que vai morrer por causa disso. Já tem uma ali pedindo ajuda. Aí o Marques já se entocou ali. Miserável. Pronto. Mas agora também o escudo dele caiu. A gente tem que voltar. Salvar a galera. E aí depois atacar o inimigo. Pronto. Salve. A galera já salvou ali. Beleza. A Orendi. A Orendi sempre pega os escudos. Pô. Que chatista. Você é moleque. Pronto. Aí agora o bicho vai pegar. E fica esperto que esse negócio causa um dano danado. Pronto. Agora ele pra cima. E dá ali porrada. Mas eu acho que agora tá pegando. Agora tá pegando isso. Acho que agora eu tô conseguindo causar dano nele. Vamos nessa. Dá-lhe porrada. Dá-lhe porrada. Só alegria. Esse. Essas espadas voadoras que ele joga é massa. E agora... O que aconteceu, rapaz? O que é isso aqui? Vazio Varelze. É tipo uma dimensão paralela que ele... Leva você. Que ele puxa você. Beleza. Agora o esquema é só matar todo mundo. Eu vou morrer. Tem muito inimigo aqui. Olha o tanto de inimigo que tem. Tem a galera em cima de você. Eu vou acabar morrendo aqui também. Eu preciso achar o pessoal pra salvar o pessoal também. Porque senão... Fica mais difícil. Vai. Salvar revivendo. Pronto. Conseguiu salvar? Reviveu? Foi. Foi. E agora não sei mais o que tá acontecendo. Pronto. Salva aí a galera. Salva. Morri também. Morri também. Será que agora é tempo de alguém me salvar? Acho que todo mundo morreu aqui. Acho que todo mundo morreu. Não. Ó. Tem gente ajudando. A galera tá salvando aqui. Beleza. Agora tem que salvar os outros também. Pronto. Quando eu faço isso aí eu consigo segurar um pouco aqui o esquema. E recupero o vídeo enquanto eu bato na galera. Apoiei de novo. Apoiei de novo. Aí tem gente me salvando de novo. Aí tá vendo porque é bom você jogar de galera? Quando o bicho pega você vai lá. Opa. Voltou. Voltou. Quando o bicho pega você vai lá. E a galera consegue lhe ajudar. Mas é agora. A pancada vai comer solta, meu irmão. Vamos voltar aqui pra sair na mão com esse chefão que o bicho vai pegar. Cadê, irmão? Bora, bora. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Chamar um dronezinho aqui. E tem hora que você fica com mais dinheiro que você precisa. Aí é... Você precisa até ver no que você vai gastar. Pô, a galera tá apanhando legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo reviver esse cara aqui. Pô, mas eu revivo ele. Eu revivo ele e tô mudando. Aí você precisa salvar a galera. Dá, não deu tempo. Morreu. É, agora eu vou morrer também. Acho que ninguém vai ajudar agora, não. Olha, ele ainda tem duas vidas. Eita, eu acho que essas vidas, elas são consumidas pelo grupo inteiro, é isso mesmo? Que tinha duas vidas ali. Acabou caindo pra zero agora. Eu vou morrer assim, viu? Caramba. Ah, quando tava faltando um segundo, a Orange chegou e me salvou. Beleza. Olha aí, tá vindo zero vidas. Acho que a vida, ela é da equipe, mano. Acho que não é só sua, não. Acho que a vida é da equipe. Aí se todo mundo começar a morrer, já era. Esse negócio de sistema de vidas é meio estranho. Sei lá. Cadê, galera? Ajuda aqui, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. O bom, na verdade, pra salvar você, é quando chega duas ou três pessoas de vez. Ok, eu tenho um equipamento. Vou até ativar ele pra recuperar um pouco, pra ajudar um pouquinho na regeneração. Mas, quando você tá nessa situação... Ué, morreu o bicho ali? Morreu. Olha ali, uma vida extra pra galera. Quando você tá nessa situação de um companheiro seu caído, o melhor é todo mundo ir junto pra reviver ele. Porque aí... Ups! É muito rápido. Todo mundo ir junto, revive e pronto. Já era. Essa bolha escura tem que sair de perto, meu irmão, que senão... Já era. Morreu por causa de besteira. Mas sim, o jogo é desafio. O jogo tem um desafio legal. É muito inimigo. Não é fácil. Acho que a gente tá aqui no modo normal, né? Nem no modo... É... Hardcore, nem nada. É só no modo normal mesmo. E mesmo assim, o bicho pega, viu, mano? Mesmo assim, o bicho pega. Aí tomou ele pancada, meu irmão. E bora pra cima, e bora pra frente. E só alegria. Opa! Vou pegar aqui a parada. Aqui, ó. Peguei um pouquinho mais de escudo extra. Legal. É tipo um segundo escudo dentro do escudo que você já tem. Aí pronto. Vou ver se eu consigo usar a habilidade especial agora. Mas eu não tô ligado se isso tá causando tanto dano nele mesmo. Sei lá. Ah, miserável. Mais uma vez de escudo, velho. Que bicho chato, velho. Olha, a Oreni já tá chegando pra dar ele pancada. Beleza. Agora eu fiquei... É... Ah, meu Deus do céu. Eu preciso usar a habilidade especial. Vá. Sai correndo. Joga as espadas. Beleza. E aí sai correndo, porque essa bolha escura já era. Vamos que vamos. Será que dá tempo de chegar perto e ajudar o caudário? Dá sim. Vai. Vamos que vamos. Pronto. O escudo dele caiu. E agora? Agora é a hora final, mano. Agora é a hora que o bicho vai pegar. Agora é a hora que... É... É pra arrebentar com o bicho. Vai. Toma ele pancada. Você vê que... Há um desafio grande no jogo. Mesmo sendo assim de galera. Meu Deus do céu. O bicho abre o portal e cai assim... Os trocês inimigos de vez. Pronto. Vamos usar aqui a habilidade especial. Não sei se vai causar dano. Ele acha que tá causando dano sim. Vamos nessa. Foi. Uhul. Beleza. Beleza. Pronto. Pronto. Conseguimos matar o chefão. Agora sim. Finalizou. Finalmente o negócio... Acabou a fase. Agora é a hora que acabou a fase. De verdade. E aí. Finaliza. Pronto. E aí. O robô tem que fazer a tal da marcha pra morte. Que o robô não entendeu que ele ia se ao destruir pra fechar o portal. Mas tudo bem. Ah. Deixa eu ver aqui. O Cleese tá falando que eles salvaram o inferno gelado. Muito bom. Um planeta que não serve pra nada. Um planeta que ele odeia. Pelo menos. Os areus não vão dominar ele. Beleza. Agora é só a galera chegar e salvar a gente. Já foi. Terminado o segundo capítulo. Só alegria. Missão cumprida. Finalização. Agora a gente vê um pouquinho. O que que rolou na partida. Quem foi melhor. Quem foi pior. Cadê? Vamos lá. Pronto. Aí você vê os pontos que você faz. Aí sim. Você tá vendo que tem uma evolução sua. Olha. Eu fiquei em segundo lugar. Ali. 10667. Beleza. Valeu galera. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto com mais episódios de Bata Borja pra vocês. Fui.